E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês Galera, quem não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu like e vai deixando o comentário e ativando o sininho de notificações Galera, hoje vou estar trazendo pra vocês a minha opinião e vou dar uma resumida sobre o Rio Grande do Sul Então, quem jogou até agora aqui no vídeo, deixa o seu like e é nóis, bora pro vídeo Então é isso aí galera, vou dar uma resumida pra vocês de tudo como houve, de tudo como aconteceu e ocorreu Então galera, lá pro finalzinho de abril, pra maio, dia 26, lá pro dia 26 até o dia 4, dia 5 de maio Tava uma chuva muito forte lá em Grande do Sul Acabou que algumas cidades estavam sendo alertadas que tava tendo muita chuva forte Acho que ia ter perigo de estourar a barragem em si lá, a barragem Acabou que o que? Chuva forte? Acabou que estourou a barragem e acabou descendo pra... Acabou estourando pela chuva que foi muito forte, né? Então acabou inundando muita coisa E toda essa água foi tudo pro... Desceu tudo pro Rio Taquari, galera Então foi tudo pra lá essa água Acabou que afetou muita, mas muita cidade, galera Pelo que eu tava vendo, foram mais de 350 cidades Que foram afetando esse desastre natural, galera Foi essa enchente Que dá pra falar pra vocês É de cortar o coração Ver muita família desabrigada Ver muita família ilhada em cima de suas casas Ver animais desaparecidos Ver animais encalhados em lugares Onde a água tomou por completo E falar pra vocês, galera Mano, é um negócio que é totalmente sem explicação Isso que aconteceu, galera Do nada Só sei que algumas cidades que foram bem mais pro Rio Que eu ouvi assim Foi Lajeado, Canoas Mano, Canoas tá coberta de água Coberta Tem alguns lugares que o nível da água abaixou Então algumas pessoas estão conseguindo transitar Assim, não transitar por completo Mas transitar em alguns pontos ali da cidade Que a água abaixou por completo Mas tem lugares, galera Que a água, tipo assim, não baixou ainda Ainda tem, tipo assim A água tá bastante alta ainda Então eu acompanho uma Acompanho uma pessoa no Instagram Que é a Nani Dumas Ela tem uma lojinha de capa de capacete De tranças também Como ela mora lá em Canoas, né Na parte de Rio Grande do Sul Foi afetado A casa dela A loja dela Então ela tinha mais de 41 pedidos Pra poder fazer, né Então com esse desresado Aqui na minha rua Agora resgataram todo mundo Então estão mais impressões do barco Pra ir lá nas casas Pegar as coisas Minha mãe tá indo A mãe tá lá Pediu pra ela gravar pra gente Como é que tá a casa lá Nossa Gente, a água desceu bastante Estão dizendo que lá Lá onde a minha casa Tá a 2 metros de altura a água Então Olha só Lembra ontem? Ontem, ó A água começa a baixar E as pessoas começam a roubar Entende? A gente casa de 2 pis assim Eles estão roubando Muito, tá dizendo aqui, né O povo tá dizendo Então Cara, é foda Gente, para perder o meu poder Nossa, nossa Nossa, nossa 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 Eu tive a tampa Perdoa E a gente não vai sentir muito Espero que tenha segura Gente, aqui é o bairro Mato Grande Na Matias Onde o Felipe morava E eu morava mais lá também Porque lá ficava o meu trabalho A água tá até o teto Não dá pra acessar de jeito nenhum Porque é muito mais lá pro fundo da Matias Então lá a gente não sabe como é que tá Gente, que tristeza Chegando em casa aqui Abrindo o portão No estado da rua Diminuiu um pouco o nível Mas é assustador É muito triste Estamos sem luz Já tá quase Óbvio que tá Que aconteceu essa enchente Então os pedidos Estão tudo sendo cancelados Galera Então O que eu falo galera Rio Grande do Sul Tá precisando da nossa ajuda Gente Tá precisando Pô Qualquer coisa que você doar Qualquer coisa que você Mano Sentir no seu coração Doa Que vai ajudar Que vai ajudar bastante Seja roupa Seja calçado Seja alimento Seja cobertor Seja gasário Galera Isso vai ajudar Pro completo Galera O que aconteceu E galera E outra As mídias Só sabem falar Sobre o show da Madonna Essa porca vergonha Esse show Que aconteceu Beleza Respeito Mas pra mim Foi uma Vou usar o termo Vou usar esse termo Foi uma putaria Esse show É Gestos obscenos Mano No show Gente Pelo amor de Deus Olha o que tá acontecendo Com o Rio Grande do Sul E as mídias Falando em show de Madonna Mano Uma putaria em si Quase fazendo Vocês sabem né No show Gente Mano Que pouca vergonha Tá O nosso país Gente Ainda mais Pô Uma cantora De 56 anos Fazendo Coisas obscenas Gente Coisas obscenas No show Gente Pelo amor de Deus E ainda Olha o cachê 60 milhões De reais Mano Por uma cantora Ah não Gente Eu não Gente Eu fico Pé da vida Com isso Eu fico revoltado É Mano Eu tô indignado Eu tô indignado Tanto por fora Quanto por dentro Gente Mano Poderia ter pegado Esses 60 milhões Mas E ter mandado Lá pro Rio Grande do Sul Galera Eu vou estar deixando Pra vocês Um corte Da live Do Luqueta Do Lucas Que faz GTRP Vou deixar o corte Pra vocês Todo respeito A Madonna A história Dela na música Mas eu como brasileiro É muito mais importante Ajudar o povo do sul Que perdeu casa Que trabalhou Pra comprar casa Que perdeu tudo Se pega os 60 milhões E desce pra pro sul O baú já estaria pique Já ia dar pra reformar A casa das pessoas Que perderam Que trabalhou Eu fico revoltado Eu fico revoltado Ajuda quem tá aqui No Brasil E outra E outra Galera Estavam falando Que Nas mídias Estavam falando Que a Madonna Tinha doado 10 milhões De reais Sendo que É tudo Mentira Galera A mídia Mente A mídia Esconde A mídia Esconde A verdade Só mostra A mentira Galera Então É mentira A Madonna Não doou Nada É fake É tudo Fake news Galera Pra vocês Esse é O resumo De tudo Galera Que eu tenho Pra vocês Vou tá deixando Algumas imagens Pra vocês Verem aí De como tá Rio Grande do Sul Vou até deixar Um pedacinho De um vídeo De um vídeo Que eu sou De um De um De um De um De um A CIDADE NOVA 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 Sobre Rio Grande do Sul Eu tô todo a favor Eu tô dando todo o meu apoio Todo o meu apoio Tô fazendo o máximo possível Pra poder ajudar Tô atrás de doações Pra Rio Grande do Sul Pra pessoas que foram afetadas É galera Pensa um pouco mais Se importa mais pro próximo né Porque a garganta já tava seca já Um monsterzinho Tô voltando o que eu tava falando Pra vocês galera Pensa um pouco mais no próximo Pô Eu acho isso Ridículo Uma totalmente Uma balaquice 60 milhões de reais mano Pra que isso mano Pra que Nossa mano Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Deixa o seu like aí no canal É Compartilha Comenta E ó Assiste o vídeo até o final Pra poder me ajudar Então Pensa um pouquinho mais aí Reflita Cabecinha de vocês E deixa o seu comentário aí Se você gostou do vídeo Tamo junto agora É nóis Falou Fui